Eu sei se há no seu Traz as asas de novo o dia Me ensina a caminhar Mas com o meu sonho de mim aprendi O meu Deus me traz de volta e sabe O que tudo que eu tenho Eu amo Eu te paro e eu te demora Eu sou o meu vencedor, eu vou guardar Eu amo O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo, os seus destinos Não olhar pra trás Escavar de trás Ausência do Senhor Traz as asas de novo o dia Me ensina a caminhar Pois eu e eu vou sempre me aprendi O meu Deus me traz de volta e sabe O que tudo que eu tenho é seu amor Eu te paro e eu te demora Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, yeah, oh, I'm alone Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah